Música Bem-vindo. Horizonte é o nome da nova centralidade que está a nascer na província do Kwanzaa Sul. O projeto localiza-se a 15 quilómetros a norte da cidade do Sumbi e já conta com cerca de 500 moradias em fase de acabamentos. Esta é uma imagem que começa a ser habitual um pouco por todo o país. A exemplo de outras províncias, no Kwanzaa Sul também está a nascer uma nova centralidade. O projeto, denominado Horizonte, distende-se numa área de 150 hectares, localizada no bairro dos Ex-Carvalhos, a 15 quilómetros da cidade do Sumbi. O empreendimento faz parte do Programa Nacional de Habitação e desenvolve-se em parceria com a empreiteira Cora Angola. Criar condições para que as famílias angolanas possam realizar o sonho de ter casa própria e habitação condigna é o principal objetivo do projeto imobiliário. O projeto em si é, portanto, inserido no âmbito do Programa Nacional Habitacional que o Executivo Angolano tem, portanto, com vista à redução da gritante esqueceis de habitações. Ora, este projeto, denominado, portanto, projeto de horizonte, meu sonho, minha casa, visa a construção, a promoção e comercialização imobiliária de 40 mil, portanto, habitações. A nova centralidade do Sumbi começou a ser erguida no princípio deste ano e, quando concluída, vai contar com cerca de 2 mil fogos habitacionais. A primeira fase do projeto engloba um total de 1.200 casas do tipo T3, geminadas e apartamentos T3 e T4, todas com duas casas de banho, sendo uma suíte e outra social. Neste momento, temos uma cifra de aproximadamente 250 casas, já, portanto, erguidas, sendo que, por aí, as fechadas em construção melhor, sendo que, portanto, as fechadas rondam-se em 150. Para a conclusão rápida e eficiente do projeto, a impreiteira recorreu às mais recentes tecnologias do setor, o betão convencional foi substituído pelo betão celular autoclavado. São blocos pré-fabricados com propriedades para a construção de alvenarias de alta qualidade, nomeadamente isolamento térmico excelente, elevada resistência à compressão, bom isolamento acústico e resistência ao fogo. As obras correm, portanto, num ritmo bastante acentuado, bastante célebre, como vê, o material empregue, que é o BCA, ou seja, o betão celular autoclavado, é um material que, de por si, portanto, datado com uma experiência longa em países ultra-desenvolvidos, como sendo países europeus e um pouquinho por ali. Portanto, dizia eu, o material proporciona, portanto, uma utilidade célebre, dinâmica, portanto, é de fácil montagem e também tem o seu poderio de impermeabilidade. A nova centralidade do SUMB está a ser erguida com base nos novos conceitos de comunidades urbanas que valorizam a inclusão social. A perspectiva é de que, depois de concluída, a nova cidade venha a albergar mais de 5 mil pessoas. Os habitantes do SUMB enaltecem a iniciativa do Executivo que, nos últimos tempos, têm apostado na criação de ferramentas que facilitem o acesso das populações à casa própria. A iniciativa é boa, porque tivemos que ter em conta as outras províncias, no caso de Luanda, que já tem uma centralidade. E aqui não havia nenhuma. Esta é a primeira. Acho que é uma iniciativa que vem a calhar. É elevado, visto que a densidade populacional está crescendo. Mas, no SUMB, com essa nova centralidade, vai desafogar a cidade do SUMB, que é uma cidade antiga e, pelo seu relevo, está dentro do buraco. Acho que é muito bom para nós. Para além de melhorar a oferta de habitações, a nova centralidade do SUMB vai servir também como dinamizador da economia local. O projeto prevê ainda a construção de redes de água potável, energia, esgotos, estradas asfaltadas, iluminação pública, espaços verdes, unidades comerciais e áreas de convívio. Pelo que me consta é que terá a sua própria dinâmica também. Terá a própria dinâmica, como é característico, qualquer centro urbano tem, digamos, a sua própria vida. E, naturalmente, não apenas contando com iniciativas públicas ou do Estado, mas iniciativas também privadas, tenho a certeza que vão surgir outros tipos de serviços correlados, ou seja, relacionados com a própria centralidade. Iniciado em 2008, o Programa Nacional de Habitação está a ser implementado em todo o país e tem como objetivo o aumento gradual da oferta de novos fogos habitacionais para satisfazer a procura, destinando-se a todos os estratos sociais e níveis de rendimento dos cidadãos. Iniciado em 2008, o Programa Nacional de Habitação está a ser implementado em todo o país e tem como objetivo o aumento gradual da oferta de novos fogos habitacionais para satisfazer a procura, destinando-se a todos os estratos sociais e níveis de rendimento dos cidadãos.